Olha que calma amor, fica, eu tava com a galera só tomando chamadinha Calma amor, é mais coração, meu Deus do céu, ai que coração Olha cachorro safado, vence devagar, foda, 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 foda Foda, 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 f Amor, fica tudo em linha Eu tava com a galera só tolando geladinha E calma, amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão Olha aqui, pessoal, os alfados